O prefeito de Rio Branco, Tião Bucalão, assinou na manhã desta sexta-feira mais uma ordem de serviço de revitalização de escola dessa vez na Escola Angelina Gonçalves de Souza, localizada no bairro Nova Esperança Serão pouco mais de R$ 552 mil de recursos próprios da Prefeitura A obra terá duração de quatro meses Serão feitas a ampliação de duas salas de aula, pintura, adequação de banheiros e cantina execução de acessibilidade, implantação de estacionamento entre outras ações de melhorias na estrutura da instituição Para a diretora Aurilene Araújo, a reforma vai beneficiar toda a comunidade escolar Eles vão construir mais duas salas de aula e aí haverá uma reforma na cantina, nos banheiros construção de estacionamento, parquinho para as crianças o muro também da escola vai ser refeito Então é uma obra que a gente tem certeza que vai priorizar muito o atendimento das nossas crianças, também aos funcionários como a comunidade escolar como um todo A diretora diz que a última intervenção no prédio foi em 2018 e foi apenas um paliativo Agora a Prefeitura irá realizar um serviço de mais qualidade Não foi bem uma reforma, foram alguns reparos que foram feitos na escola De lá para cá a gente estava já necessitando porque a gente tem alguns problemas na estrutura da escola, no prédio em si Então a gente precisava dessa reforma urgente O prefeito lembra que quando chegou na gestão o município só tinha uma escola credenciada Agora já são 12 Sem dúvida nenhuma, eu fico feliz que isso é educação Nós já melhoramos o salário dos professores, de todos os funcionários Nós já demos tábito para a criança Já demos notebook para o professor Colocamos internet em todas as escolas Demos o uniforme para as crianças Demos o café da manhã para as crianças Tudo coisa que nunca nenhum prefeito tinha feito E agora nós estamos fazendo as reformas e adequações nessas escolas Para poder credenciá-las Quando eu peguei a prefeitura Das 84 escolas, só uma estava credenciada Nós estamos credenciando 12 agora, nesses 4 anos nossos Então eu estou feliz Porque nós precisamos realmente melhorar os ambientes escolares Estamos adequando as cozinhas de todas as escolas Organizando tudo para ter um melhor ambiente escolar E isso significa melhor educação